Se você está na faixa dos 50 ou já passou e quer proteger seu coração e vasos sanguíneos, este vídeo pode mudar tudo. Se você não chegou aos 50, mas também quer chegar muito bem, ele também é muito válido. A aterosclerose é uma das principais causas de infarto AVC e age de forma silenciosa nas nossas artérias, sem sinais, até que seja tarde demais. Mas hoje eu vou te mostrar como identificar os fatores de risco, o que causa essa doença perigosa e o mais importante, quais as medidas práticas que você pode adotar agora mesmo para manter suas artérias saudáveis. Então se sua meta é viver com mais saúde e proteger seu sistema cardiovascular, fique comigo e entenda como prevenir esse inimigo oculto. Olá, sou a doutora Alexandra Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu quero conversar sobre a aterosclerose. Você já ouviu falar nessa doença silenciosa? Ela atinge milhões de pessoas no mundo todo e é uma das principais causas de problemas cardiovasculares. E o pior, muitas vezes só é descoberta tarde demais. Desde que nascemos, estamos expostos ao endurecimento das artérias. Você sabia que esse endurecimento é responsável por milhões de mortes silenciosas todos os anos? É a principal causa de morte no mundo todo. É uma doença perigosa. E como cirurgião vascular, vejo diariamente no consultório os impactos devastadores que ela causa. Hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a aterosclerose e como que ela pode estar afetando suas artérias sem que você perceba. Lembro bem de um paciente que chegou ao consultório com um caso avançado, com placas nas artérias em estado crítico. Quando expliquei que o próximo passo seria a amputação, ele me disse, mas doutor, nunca ninguém me falou nada. Nesse momento, a esposa dele que estava sentada ao seu lado deu um cutucão e respondeu assim, como assim? A vida toda, eu e os médicos pedindo para você fazer dieta, exercício, parar de fumar. Como você tem coragem de dizer que ninguém te alertou? A doença começou pelo menos 30 anos antes dele aparecer no meu consultório. Então eu pergunto, você sabe como estão suas artérias? Será que você está se cuidando antes que seja tarde demais? Fique até o final do vídeo porque eu vou compartilhar dicas práticas para você evitar essa doença que pode ser fatal, mas que é totalmente prevenível. Vamos entender juntos como manter suas artérias saudáveis e longe do perigo. Quer proteger seu coração e suas artérias? Compartilhe esse vídeo com quem você ama e ajude a espalhar essas dicas. A aterosclerose é uma doença crônica que afeta as nossas artérias, aquelas responsáveis por levar sangue rico em oxigênio para o todo o corpo. Com o passar do tempo, placas de gordura e colesterol, cálcio e outras substâncias vão se acumulando nas paredes das artérias e essas placas que chamamos de ateromas acabam estreitando o canal por onde o sangue circula, dificultando a passagem e aumentando o risco de obstruções graves. Para ficar mais claro, imagine que suas artérias são como canos por onde a água flui. Com o tempo, esses canos podem se encher de sujeira, dificultando a passagem da água, certo? Com o sangue acontece exatamente o mesmo. Mas ao contrário de canos que você pode trocar, as artérias são essenciais para a vida. Uma troca não é tão simples assim. Os sintomas da aterosclerose variam dependendo de onde estão as artérias afetadas. Se a obstrução estiver nas artérias do cérebro, pode causar um derrame. Se for nas artérias do coração, um infarto. E se afetar as artérias das mãos, pés, dedos, pode levar a uma gangrena, que muitas vezes exige amputação. Você conhece alguém que já teve um infarto, um AVC? E alguém que precisou de amputação? Me conta lá embaixo. Você sabia que o acúmulo de placas nas artérias é a principal causa de infartos e AVC? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo por doenças vasculares como essa. Mas o que causa a aterosclerose? Existem vários fatores de risco. Alguns como a idade, o histórico familiar e o sexo estão fora do nosso controle. Não dá pra gente mudar. Homens, por exemplo, têm mais chances de desenvolver a doença mais cedo. Mas as mulheres também devem se cuidar, especialmente após a menopausa, quando os níveis hormonais de estrogênio, que protege as artérias, começam a cair. Felizmente, muitas formas de prevenção estão ao nosso alcance e dependem principalmente de como vivemos. A alimentação inflamatória, sedentarismo, tabagismo, diabetes aumentam drasticamente o risco de aterosclerose. Então, ao adotar hábitos saudáveis, estamos dando um grande passo para proteger as nossas artérias e a nossa saúde. Por exemplo, estudos recentes mostram que quem fuma tem até o triplo de chances de desenvolver entupimento arterial mais cedo. É como se o cigarro enferrujasse as artérias, acelerando o desgaste. Outro dado importante é que o diabetes também acelera o acúmulo de placas nas artérias, por causa dos altos níveis de açúcar no sangue, que causa a glicação. Tenho um vídeo inteiro falando sobre esse problema. Isso significa que quem é diabético precisa ter um controle ainda mais rigoroso dos fatores de risco. Aliás, eu considero que todo diabético deve ser tratado como um potencial paciente com doença arterial de tão importante que esse cuidado é. Agora, o maior problema da aterosclerose é que ela é uma doença silenciosa. Em muitos casos, os sintomas só aparecem quando a artéria já está quase completamente obstruída. Entre esses sintomas estão a dor no peito, falta de ar, dormência nos braços ou nas pernas e até mesmo problemas cognitivos. Obviamente, tudo depende da localização das artérias afetadas. Para entender melhor, imagine um alarme de incêndio que só dispara quando o fogo já está tomando conta da casa. É tarde demais. É exatamente assim que acontece com a doença arterial obstrutiva. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Exames como ultrassom Doppler, angiografia, tomografia são métodos eficazes para detectar as placas nas artérias, mesmo antes dos sintomas aparecerem. Agora, vamos ver alguns sinais que você mesmo pode observar em casa. A aterosclerose não é fácil de diagnosticar em casa, principalmente porque, como disse, ela é uma doença silenciosa. Isso significa que, na maioria das vezes, os sintomas só aparecem quando já está em um estágio avançado e as artérias estão bem comprometidas. No entanto, existem alguns sinais e testes que você pode fazer antes de ir ao médico. Eles não confirmam danos vasculares, mas podem indicar claramente que é hora de procurar um médico para uma avaliação mais detalhada. Aqui vão alguns desses sinais e testes para ajudar você a avaliar a saúde do seu sistema cardiovascular. Primeiro, pressão arterial. Você já mediu a sua pressão arterial esse mês? Você já teve pressão alta? Com o medidor de pressão arterial digital, você pode medir sua pressão regularmente. Uma pressão elevada, acima de 130 por 80, é um dos principais fatores de risco para o endurecimento das artérias. É um alerta importante para cuidar do seu coração. Segundo, monitoramento da pulsação, mas não aqui no tornozelo. Deite-se e com os dois dedos, tente sentir o pulso na região do tornozelo próximo ao osso que fica no lado interno. Compare o pulso com os dois tornozelos. Se você sentir o pulso mais fraco em um dos dois lados, isso pode indicar algum problema na circulação e talvez uma obstrução nas artérias periféricas, algo comum em casos de aterosclerose avançada. Terceiro, o teste do enchimento capilar. Este é fácil. Pressione levemente a ponta de um dedo, pode ser da mão ou dos pés, até que a pele fique branca e solte. Observe o tempo que a pele leva para voltar à cor normal. O tempo ideal é de até dois segundos. Se demorar muito, pode ser um sinal de circulação comprometida. Esse teste não é específico para a aterosclerose, mas uma má circulação é sempre um alerta para a saúde vascular. Quarto, a verificação de sintomas de claudicação intermitente. Preste atenção se sente dores na panturrilha ao caminhar, principalmente em subidas e se essas dores diminuem quando você para para descansar. Este é um sintoma típico da aterosclerose nas pernas, que acontece quando as artérias estão estreitadas e reduzem o fluxo sanguíneo. Pode indicar uma obstrução nas artérias dos membros inferiores. E por último, a avaliação de palidez ou frieza nos membros. Observe se as mãos e pés ficam frequentemente frios e pálidos ou com a sensação de dormência. Esses sintomas podem ser causados por um fluxo sanguíneo reduzido, o que pode ser um sinal de estreitamento das artérias. Se você perceber algum desses sinais, é um bom momento para procurar um especialista e fazer exames mais completos. Afinal, cuidar da circulação é cuidar da saúde como um todo. Conhece alguém que poderia se beneficiar dessas dicas? Encaminhe o vídeo. Você já fez algum desses testes que eu mencionei? Me conta lá embaixo. Quando falamos de tratamento, o foco é duplo. Evitar que a doença avance e tratar as complicações que já existem. Medicações como estatinas ajudam a reduzir o colesterol, um dos principais mais vilões dessa doença. Sim! Eu sei todas as controvérsias das estatinas e fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, mas aqui eu estou falando de tratamento, eu não estou falando de prevenção. Ou seja, já passou da hora de evitar o entupimento, agora é correr atrás do prejuízo. E se já foi tarde demais? Existe algo que podemos fazer? Em alguns casos, cirurgias como angioplastia e colocação de estentes são necessárias para abrir as artérias obstruídas. Em outros casos, pode ser necessária a cirurgia de bypass, quando substituímos uma artéria doente por uma prótese artificial ou por uma veia. Mas olha, o mais importante de tudo é a prevenção. Uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e o controle dos níveis de colesterol e açúcar no sangue são nossas melhores armas contra a aterosclerose. E sabe a boa notícia? Você pode começar a adotar essas mudanças hoje mesmo. Estudos mostram que praticar atividade física regularmente pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares em até 40%. E quer saber o melhor? Não precisa exagerar. Não precisa virar maratonista. Apenas 150 minutos de exercício por semana já trazem um impacto enorme e positivo na sua saúde. Veja, essa é uma doença que não podemos ignorar de jeito nenhum. A aterosclerose é séria. Ela pode levar a amputações e a morte. Não estou fazendo sensacionalismo aqui. É a mais pura realidade. Mas o mais importante, o poder de prevenir está nas nossas mãos. Não espere os sintomas aparecerem para agir. E se você ficou comigo até aqui, até agora, eu sei que esse assunto toca você de um jeito especial. É verdade que falar sobre isso não viraliza, não dá ibope. É bem mais fácil falar sobre outros temas. Mas você entendeu a importância desse assunto e eu também sei disso. Por isso, peço que você curta o vídeo, comente e compartilhe. Esta é a única forma de fazer o YouTube perceber que esse assunto merece chegar a mais pessoas. Agora é com você. Que tal fazer um compromisso com a sua saúde agora mesmo? Escreva aqui nos comentários, qual é a primeira mudança que você vai adotar? Qual é a sua promessa para cuidar mais de você mesmo? Vamos juntos nessa jornada. Você pode já estar notando sinais de problemas circulatórios e ignorar esses sintomas e sinais, pode levar a complicações sérias, como trombose e gangrena. E de nada adianta saber identificar os sinais, se você não souber o que fazer com eles, certo? Por isso, no próximo vídeo, eu vou trazer um guia completo de tudo o que você precisa fazer para fortalecer a sua circulação e evitar problemas a longo prazo. Não deixe para depois. Vamos falar sobre hábitos diários, exercícios, cuidados essenciais para que você proteja a sua saúde e mantenha a sua qualidade de vida. Que tal se tornar o protetor da sua própria saúde? Continue assistindo e vamos juntos cuidar das suas artérias e da sua saúde. Até a próxima!